A Cover Seguradora chega ao mercado com 45 anos de história, um bilhão de reais em faturamento, 3 mil colaboradores, suporte de um grande banco e CEOs com expertise em seguros. Proteja o amanhã hoje. www.kovr.com.br Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que em uma sessão tumultuada, Irmãos Miranda tentam prestar depoimento na CPI da Covid sobre o caso Covaxin. Paulo Guedes entrega à Câmara outra parte da reforma tributária. E ex-policial que matou George Floyd é condenado a 22 anos e meio de prisão. Panorama CBN Olá pra você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta sexta-feira quente em Brasília, dia 25 de junho de 2021. Senador Fernando Bezerra, não sei porquê de desespero. Acalma o senador Fernando Bezerra, não sei porquê de desespero. Senador Fernando Bezerra, não sei porquê de desespero. Mas pega fogo, cabalé. Pois é, esse é o clima da CPI da Covid. Está bem quente a situação por lá, hein? Hoje, um dos depoimentos mais aguardados está acontecendo nesse momento enquanto eu gravo esse podcast. Então eu vou fazer um resumo do que aconteceu até agora. O servidor Luiz Ricardo Miranda, que é chefe de importação do Ministério da Saúde, e o irmão dele, o deputado federal Luiz Miranda, estão contando para os senadores toda a linha do tempo que envolve o contrato da vacina indiana Covaxin. O servidor contou para o irmão dele, que é o deputado, que estranhou no dia 18 de março o fato de um invoice, que é uma fatura internacional, vir com a empresa Madison Biotech, que não estava no contrato. Ele viu outras inconsistências, como o pagamento antecipado. E aí, quando ele passou as informações para o irmão dele, o deputado marcou uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro. Eles se encontraram no dia 20 de março. E depois desse encontro, no dia 22, a empresa enviou um outro invoice com pagamento conforme o contrato. Ou seja, que isso só seria feito após a aprovação da Anvisa. Mas esse documento permanecia com problemas, segundo o Luiz Ricardo. Então, só para te situar, tem várias versões desse contrato que foram feitas. Várias foram corrigidas após o apontamento do servidor. Mas, mesmo assim, uma fiscal do contrato, que é a servidora Regina Célia, aprovou a importação das 3 milhões de doses. O deputado Luiz Miranda disse que o presidente Jair Bolsonaro prevaricou, porque ele recebeu a denúncia e não fez nada. Durante todo o depoimento, a tropa de choque do governo ficou interrompendo os dois o tempo todo. Foi até difícil de entender um pouco o depoimento por causa dessa interrupção constante. Em uma delas, o senador Fernando Bezerra disse que a empresa Madison Biontech, que é a empresa que enviou esse documento, o invoice, e que sequer está no contrato, não tem nada de errado. Ele falou que é normal que as empresas tenham offshores para facilitar a importação de vacinas. Não faça essa colocação. Isso é normal. Eu estou perguntando. Isso é normal. Se a vossa excelência soubesse como são pagos os contratos internacionais do Ministério da Saúde, pode ser pago sim a terceira parte. Eu estou querendo me informar. Isso é absolutamente normal. Eu estou querendo me informar. Diga que isso é anormal. Não, eu não falei isso. Vossa excelência está falando. Você falou que era estranho. Eu fiz uma pergunta. Vossa excelência falou que era estranho. Eu perguntei para ele. Isso é estranho, Luiz? É estranho, Luiz? Pega fogo, camarão! Durante a sessão, o servidor reforçou que sofreu pressão para assinar os contratos e que recebia contatos em dias que não são muito comuns, como sexta-feira à noite, sábado e domingo. Inclusive, ele recebeu ligações de Francisco Emerson Maximiano para ver como estava a importação da vacina. O Maximiano é dono da Precisa Medicamentos, que é a empresa que fez a intermediação dessa compra. E a pressão também vinha de dentro do próprio Ministério da Saúde. Em uma das mensagens, o servidor disse que tinha uma pressão fora do normal para assegurar a autorização da importação, que o coronel Marcelo Bento Pires, que trabalhava como assessor na Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, chegou a compartilhar um contato do sócio da Precisa. Durante as mensagens que foram apresentadas na CPI, deu para ver que ele disse que o representante da empresa conversou com o secretário executivo, Elcio Franco, naquela mesma sexta-feira, que foi no dia 19 de março, para tentar agilizar a liberação ainda naquela semana. O deputado disse que falou isso para o Bolsonaro. E o presidente falou o nome de um parlamentar que seria responsável por fazer essa pressão pela importação do imunizante. Mas ele não citou o nome. Luiz Ricardo, que é servidor de carreira do Ministério da Saúde, disse também que o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, mentiu ao acusá-lo de falsificar um documento sobre a importação da vacina indiana Covaxin. Bom, esse foi o resumo até agora. O clima continua bem quente e você pode acompanhar as atualizações da CPI no site ou na nossa programação da CBN com a reportagem. Hoje, antes do depoimento dos irmãos Miranda na CPI, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o caso Covaxin. Ele disse que deve ser aberto um inquérito envolvendo a compra da vacina e também para apurar as denúncias do deputado Luiz Miranda. Bolsonaro disse que recebeu o alerta dos irmãos no início do ano e, quando ele viu o documento, entendeu que era um contrato que estava sendo feito de uma forma errada. O presidente disse que faltava um zero na conta de doses e que a informação foi corrigida no dia seguinte. Ainda nessa conversa, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que o contrato de compra da Covaxin pode ser mantido e afirmou que não há nada de errado com a documentação. Olha, meu Deus do céu, o contrato, pelo que me consta, não tem nada de errado nele. Não há superfaturamento, mentira. Agora, vou conviver o Queiroga, que eu estou viajando, né, para ver qual a opinião dele. Agora, não foi gasto um centavo com a Covaxin. Não chegou uma ampola aqui. E quanto que vocês vão pagar agora, presidente? Deu para perceber que o presidente ficou bem irritado com a pergunta da nossa repórter Vitória Bel, né? Mas ninguém ficou intimidado com isso. Os jornalistas continuaram perguntando o motivo do governo ter empenhado um valor para a compra da Covaxin de mais de um bilhão e meio de reais. Empenhado, eu quero dizer que o governo reservou um dinheiro para fazer a compra. Não significa que ele pagou por isso, mas tinha no planejamento. Sobre esse assunto, o presidente ficou bem irritado. E, mais uma vez, foi grosso com os jornalistas. Você ouviu há pouco que o presidente Bolsonaro disse que não tinha nenhum problema no contrato da Covaxin, né? E como esse assunto está rendendo e toda hora parece algo, surgiu um novo capítulo dessa história. E quem vai te contar o que surgiu de novidade é a nossa repórter em Brasília, a Thais Oliveira. Ela apurou com exclusividade que o Ministério da Saúde assinou o contrato da vacina Covaxin, mesmo sabendo que a empresa que fez a intermediação tinha problemas. Esse foi só um spoiler da história. Quem vai te contar tudo resumidamente é a Thaisa. Tudo bem, Thaisa? O que você descobriu hoje sobre esse caso? Oi, Ju. A história é a seguinte. A Precisa Medicamentos é a empresa brasileira que fez, digamos assim, o meio de campo entre o Ministério da Saúde e a Barat Biotec, né? A empresa indiana que fabrica a vacina Covaxin. O que a gente apurou é que o Ministério da Saúde sabia que essa empresa, ela estava sendo investigada pelo Ministério Público do Distrito Federal e, mesmo assim, assinou o contrato. A Precisa Medicamentos, ela está sendo investigada em uma operação aqui do Ministério Público envolvendo a venda de testes rápidos ao governo do Distrito Federal. Então, as investigações mostram que a Precisa acabou vencendo essa compra, mesmo tendo apresentado ali a proposta depois do prazo e que, na hora de entregar os testes rápidos, entregou o teste de uma marca diferente, causando prejuízo aos cofres públicos do Distrito Federal. Então, é uma investigação ampla do Ministério Público, acabou prendendo a cúpula da Secretaria de Saúde do DF no ano passado. O que a gente descobriu, né, é que o Ministério da Saúde, em resposta a um pedido de informações feito por dois deputados federais, se o Ministério da Saúde sabia dessas irregularidades e o que fez, e o Ministério da Saúde disse que sim, que tomou conhecimento das denúncias envolvendo esses testes rápidos e, mesmo assim, levou adiante o contrato da Precisa, contrato que está na mira agora da CPI. É isso, Ju, um beijo para você e para todos os ouvintes do Panorama CBN. Me chamem sempre. Muito obrigada e volte sempre, viu, Thais? Espaço sempre aberto no Panorama para você. Um beijo. Ontem eu te contei que foi divulgada uma pesquisa do Instituto IPEC sobre a avaliação do governo Bolsonaro, né? Então, hoje foi divulgada outra parte da pesquisa, mas dessa vez o levantamento é sobre a corrida eleitoral de 2022. A pesquisa IPEC mostra que o ex-presidente Lula venceria a eleição para a presidência da República em primeiro turno, se a disputa fosse hoje. O petista tem 11 pontos percentuais a mais que a soma dos seus possíveis adversários. Então, eu vou detalhar agora para você a pesquisa. Em primeiro lugar, aparece Luiz Inácio Lula da Silva, com 49%. Na sequência está Jair Bolsonaro, com 23%. Depois vem Ciro Gomes, com 7%, João Dória, com 5%, Luiz Henrique Mandetta, com 3% e Brancos e Nulos, 10% e 3% não sabem ou não responderam a pergunta. O levantamento do IPEC foi feito entre 17 e 21 de junho e ouviu 2.002 pessoas em 141 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. Vacina Sim Boas notícias aqui no Vacina Sim. O Brasil recebeu, na manhã de hoje, um lote com 2,5 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid, que foram doadas pelos Estados Unidos. Amanhã, deve chegar mais 942 mil doses da Janssen, que ainda fazem parte dessa doação. Essa vacina do grupo Johnson & Johnson tem uma vantagem. Ela é aplicada em dose única e ela pode ser armazenada por pelo menos 3 meses em temperaturas de 2 a 8 graus Celsius, que é equivalente às geladeiras normais. Em março, a Anvisa aprovou o uso emergencial desse imunizante aqui no Brasil e, recentemente, também estendeu o prazo de validade dessas vacinas. Essa doação das 3 milhões de doses ao Brasil é a maior já feita pelo governo americano a qualquer país até agora. Mas antes dessa doação, o Brasil já tinha recebido nessa semana um lote de 1,5 milhão doses dessa vacina. Então, hoje, os Estados já começaram a receber e aplicar o imunizante da Janssen. A cidade de São Caetano do Sul, no ABC Paulista, foi a primeira cidade brasileira a vacinar com a Janssen hoje. Isso porque a Universidade Municipal de São Caetano do Sul recebeu 1.500 doses, já que participou com 250 voluntários da fase 3 de testes da vacina. Momento de atualizar você sobre o caso Lázaro, que ainda não foi encontrado. O caseiro preso suspeito de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa disse em depoimento à polícia que o suspeito de matar uma família em Ceilândia dormia há cinco dias na fazenda onde ele trabalhava. A força-tarefa que tenta prender o fugitivo foi proibida de entrar na fazenda pelo dono, segundo um boletim de ocorrência. Os dois suspeitos de ajudar na fuga de Lázaro continuam presos. Eles respondem por favorecimento pessoal e posse de arma de fogo. Atualizando para você, a força-tarefa para tentar prender Lázaro Barbosa já dura 17 dias. E no início da manhã, o advogado Yuvan Silva Barbosa negou que os presos tenham qualquer ligação com Lázaro. Hoje, um milagre aconteceu na economia. Finalmente, o governo entregou ao Congresso a nova fase da reforma tributária. A proposta prevê a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda. Vou detalhar agora para você o texto que foi apresentado hoje. Pela proposta do governo, se for aprovada no Congresso, quem ganha até R$ 2.500 vai estar livre do leão do imposto de renda. Atualmente, estão isentos aqueles que ganham até R$ 1.900. Segundo o Ministério da Economia, metade dos atuais declarantes não vai pagar imposto de renda. E com essa ampliação, os outros brasileiros também serão beneficiados com a redução da alíquota. Então, quem ganha até R$ 3.000 vai ter uma redução de 60% na taxação do imposto de renda. E quem vai pagar a taxa mais alta, de 27,5%, vão ser aqueles que ganham mais de R$ 5.300. Hoje, só para você ter uma ideia, são taxados com alíquota máxima os que ganham acima de R$ 4.664. E hoje, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que 30 milhões de brasileiros vão ser beneficiados com essa reforma tributária. Nós asfixiamos as empresas com os impostos excessivos, de um lado. E, por outro lado, como elas não conseguiram fazer esses investimentos, não conseguiram gerar os empregos. Vocês viram que nós descobrimos 40 milhões de invisíveis. E, com isso, nós vamos beneficiar 30 milhões. Os impostos serão reduzidos para 30 milhões de brasileiros assalariados. Vocês estão com mais dinheiro no fim de cada mês. O texto ainda prevê uma redução do imposto de renda para empresas. A queda da alíquota geral será gradativa. Vai passar dos atuais 15% para 12,5% em 2022 e vai chegar a 10% em 2023. Fica mantido o adicional de 10% sobre os lucros da empresa, acima de R$ 20 mil por mês. E, para garantir esses benefícios, a proposta do governo prevê taxar em 20% os lucros e dividendos pagos a pessoas físicas que são isentos desde 1996. O Ministério da Economia diz que vai haver uma isenção de até R$ 20 mil por mês para microempresas e empresas de pequeno porte. A mudança é feita porque a atual isenção, segundo o governo, estimula a pejotização. Toda essa proposta que eu detalhei para você ainda precisa passar na Câmara e no Senado. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, tem pressa. Ele acredita na aprovação não só dessa proposta, mas de outros assuntos até o final do ano. Então, eu não tenho dúvida que o assunto, tendo o debate, que merece. Vindo com a boa intenção e trazendo benefícios para a população, como disse o ministro Guedes. Vá ter resistência. Precisará de ajustes. Lógico, tabelas serão checadas, contas serão feitas, revistas, revisadas, porque depois de aprovada, está aprovado. Então, não há por que nós dizermos que matérias infracondicionais, pelo menos, não terão aprovação nessa casa. Eu acho que podem ter, inclusive, antes do recesso. Outros detalhes aqui para você. Quem faz o imposto de renda simplificado, atenção aqui com essa proposta. Não acabou com desconto de 20% para quem faz esse tipo de declaração, mas limita quem recebe até 40 mil reais por ano. Também vai ter uma atualização sobre o valor dos imóveis. Hoje, quando você vende um imóvel, o contribuinte precisa pagar entre 15% e 22,5% de imposto sobre o ganho de capital. E agora, a incidência será de apenas 5% sobre essa diferença. E para você que investe, atenção aqui. O pagamento do IR será feito de forma trimestral, hoje é mensal, e a alíquota será de 15% para todos os mercados. Já quem aposta em renda fixa, a alíquota passa a ser única, de 15%. Hoje, há um escalonamento que varia conforme a duração da aplicação. E atualmente, quem deixa menos tempo é taxado em 22,5%. O governo diz que pessoas mais ricas, que podem deixar o dinheiro parado por muito tempo, não podem ter mais benefícios por causa disso. E para fechar aqui todo esse resumão, quem investe em fundos imobiliários pode ter o fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física com cotas negociadas em bolsa a partir de 2022. A tributação dos demais cotistas cai de 20% para 15% na distribuição de rendimentos, na amortização e na alienação de cotas. Eu lembro você que tudo o que eu falei está nessa proposta do governo, mas não está valendo ainda. Precisa primeiro passar por votação no Congresso, e durante esse processo pode ser mudado pelos deputados e senadores, e aí sim começa a valer. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,74% aos 127.256 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 4,937. Já o euro terminou negociado a R$ 5,895, com uma valorização de 0,76%. No cenário internacional, volta a te contar sobre aquele desabamento de um edifício em Miami. O menino brasileiro de 5 anos está desaparecido após o desabamento do prédio de 12 andares nos Estados Unidos. Essa criança morava com os pais no local. A mãe dele estava fora da cidade no momento da tragédia, que aconteceu na madrugada de ontem. Essa informação foi divulgada pela CBS e confirmada pelo jornal O Globo por uma amiga próxima da família. E até o momento, as autoridades locais confirmam quatro mortos e 159 desaparecidos. Pelo menos 35 pessoas foram resgatadas. Para fechar o nosso giro, o ex-policial Derek Chauvin foi sentenciado a 22 anos e meio de prisão hoje pela morte de George Floyd. Ele era um homem negro que foi asfixiado durante uma abordagem policial em maio do ano passado em Mineápoles, nos Estados Unidos. Em abril, um júri declarou o policial culpado pela morte de George Floyd em todas as três acusações de homicídio contra o ex-segurança negro. O ex-policial é culpado por causar a morte por meio de um ato perigoso, negligência ao assumir o risco consciente de causar a morte e homicídio culposo. Antes da leitura dessa sentença, Derek Chauvin falou pela primeira vez e ofereceu seus pêsames à família de George Floyd. Durante todo o julgamento, o ex-policial se recusou a depor em frente ao tribunal. Hoje é sexta-feira e é dia de, sabe o quê? Rádio Sucupira. E a de vocês é ingrata, é pérfida, é traicionista. Vocês me traíram. Vocês me traíram. Mandou comigo de moto em Brasília? Teve aqui conversando comigo? Eu abro as portas aqui, estou falando para todo mundo. De repente, do nada, o cara fala assim. Bem, vai ser apurado. Com toda certeza, né? Quem buscou a mais aí vai se dar mal. Você está perdido por mil e um, seu salafrário. Primeiramente, que está rompida a nossa sociedade. Segundamente, que eu não dou mais proteção ao seu negócio sujo. Determinei que a Polícia Federal investiga esse caso. Desse deputado aí, que tem uma ficha, tem uma ficha, tem um pontuário, na verdade, bastante extenso, né? Ele fez isso. Se o coronel quer, eu vou lá e acabo com ele. Não. Eu tenho quem faça esse trabalho sem me comprometer. Estado Luiz Miranda, Deus está vendo. Mas o senhor não vai só se entender com Deus, não. Vai se entender com a gente também. O que é isso? Um homem de bem. Esse sim, meu amigo. E o senhor vai pagar pela irresponsabilidade, pelo mau caratismo, pela má fé, pela denunciação caluniosa. Deve ter sido algum ataque de mau caratismo. A gente acaba perdendo a fé nas pessoas, em tudo. Está feito isso, cumpriram. E eu vou com o meu irmão, minha esposa até me acompanhou, cumprimentou o presidente, como antes, Salles Perano. O presidente nos leva à biblioteca, e ali nós entregamos para ele, não só as reportagens de casos que essa empresa estaria sendo investigada, mas também a cópia do contrato, a invoice, a comparação dos erros gravíssimos. O presidente demonstra que se convenceu que aquilo existiam indícios de irregularidades. E a minha resposta é uma falta. Vou mandar apurar. E se for comprovada alguma calde, os fraudicantes serão impunidos. Dou a quem doer. O governo tomará medidas. A começar, o senhor presidente da república determinou ao ministro-chefe da Casa Civil que a Polícia Federal abra uma investigação. Nem tudo está perdido. A polícia de sucupira resolve qualquer mistério. Sobre as declarações do deputado Luiz Miranda, sobre as atividades do seu irmão, servidor público do Ministério da Saúde. Essa não tem. E para a tristeza de alguns poucos, o governo que está completando dois anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Mas como é que essa córgera tem a audácia, a turpetice de me chamar de corrupto? Esse é calunismo, calunismo. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Parece que esse deputado vai nos trair. O coronel Dorico não vai permitir. Quanto mal tentou o deputado Luiz Miranda construir hoje contra o senhor Jair Messias Bolsonaro. As falas do Bem Amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo, o texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Ao som de João Neto e Frederico, eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN, mas segunda-feira eu tô de volta. O roteiro de hoje foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no arroba juliana__deprado no Twitter e no Insta é só procurar por arroba julianadeprado. E também tem o tradicional e-mail juliana.prado.cbn.com.br E antes de ir embora, eu preciso mandar um grande abraço para os ouvintes da Inglaterra. Tá pensando o quê? Panorama atravessa fronteiras. Principalmente os brasileiros que moram na cidade de Brithon. Espero ter pronunciado corretamente esse nome. E lá eu tenho a companhia diária de ouvintes muito especiais, como a minha chará Juliana Gotardo. Ela gosta tanto do Panorama que apresentou para todo mundo que mora na região. E eu fiquei sabendo que ela e o amigo Renan Simões ouvem o Panorama indo para o trabalho e depois debatem os assuntos do episódio. Como no amar, né, gente? Eu quero agradecer a companhia diária de vocês e obrigada pelo carinho que vocês têm pelo Panorama. Um grande beijo. E você não se esqueça que segunda-feira tem a primeira edição do Panorama com a Bianca Santos. Beijos para você, bom final de semana, se cuide e até segunda-feira. É a palavra da mão! Panorama CDN As principais notícias do dia em menos de meia hora. Panorama CDN As principais notícias do 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 Panorama CDN